Não bastasse o recente colapso de suas duas criptomoedas, a FlexCoin e a Stablecoin Flex USD, a Exchange CoinFlex decidiu criar um terceiro token chamado RVUSD para cobrir um rombo de milhões de dólares no caixa da empresa e prometendo ainda 20% de lucro ao ano. E aí, quer investir? Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, na última quinta-feira, a Exchange de Criptomoedas CoinFlex anunciou que não estaria processando os saques de seus clientes devido a condições extremas do mercado, que é o discurso de muitas por aí. Em uma atualização nesta segunda-feira, o CEO da corretora afirmou que a sua empresa está criando um token para arrecadar fundos. Chamado de RVUSD, essa será a terceira criptomoeda criada pela Exchange. A primeira delas é a FlexCoinFlex, que já perdeu 84,2% de seu valor em relação ao seu topo histórico. Já a sua stablecoin, a FlexUSD, não conseguiu recuperar a paridade com o dólar e está sendo negociada a 77 cents nesse momento. Numores apontam que Roger Ver, o maior nome por trás do Bitcoin Cash, é o responsável por trás da crise da CoinFlex devido a uma operação de long em Bitcoin Cash que acabou resultando em perdas não cobertas pelo investidor. Explicando os motivos do travamento de saques, o CEO da CoinFlex, Mark Lamb, aponta que a Exchange permitiu que um de seus clientes não fosse liquidado em operações na plataforma. Como justificativo, apontou que essa é uma prática comum e que o indivíduo já havia coberto outras chamadas de margens no passado. E conforme o White Paper, a Exchange planeja arrecadar 47 milhões de dólares nos próximos 3 dias e como recompensa promete um retorno de 20% ao ano sobre o investimento. E tal montante caso arrecadado será usado para honrar os saques de seus clientes que esperam por uma solução. E bom meus amigos, embora estes sejam apenas boatos, o fato é que tanto a CoinFlex quanto os seus clientes estão com um grande problema a ser resolvido e se você acompanha aqui o canal Dinheiro Cripto, eu acho que eu não preciso nem comentar que isso aí é roubada, né? Vamos parar de ser ingênuos, pessoal. E perder dinheiro para a pilantragem, né? Empurrar o problema para outros através da venda de um novo token, sendo que dois anteriores não deram certo, não parece ser a melhor solução. E por isso, deixa aí o seu like nesse vídeo que é uma solução ótima para o YouTube continuar entregando nosso conteúdo para mais pessoas. Muito obrigada por terem assistido, espero que o conteúdo tenha sido útil e até mais.